Oh glória, oh glória E de GRD, mais uma foda Quantas vezes na madruga eu acordei com ela chorando Com as contas atrasadas, as coisas acabando Sou me revoltada, aos poucos ia me matando Por que que não dá certo? O que que está faltando? O mundo corre atrás, progresso cantando no palco de rua Independente das notas que vão, dos pombo que leva, a vida continua Não podemos desanimar Mesmo com o mundo inteiro contra você Complicado, mas vai passar Entrega nas mãos de Deus e deixa tudo acontecer Oh glória, oh glória Oh glória, é mais ou menos de nada o muro Que deu certo na sua trajetória Oh glória, oh glória Obrigado por tudo, meu Deus E segundo a minha senhora Oh glória, oh glória É mais ou menos de nada o S Que deu certo na sua trajetória Oh glória, oh glória Obrigado por tudo, meu Deus E segundo a minha senhora Obrigado por tudo, meu Deus Segundo a minha senhora Obrigado por tudo, meu Deus Segundo a minha senhora Não podemos desanimar Não podemos desanimar Mesmo com o mundo inteiro contra você Complicado, mas vai passar Entrega nas mãos de Deus Entrega nas mãos de Deus e deixa tudo acontecer Oh glória, oh glória É mais ou menos de nada o muro É mais ou menos de nada o S Que deu certo na sua trajetória Oh glória, oh glória Obrigado por tudo, meu Deus E segundo a minha senhora Oh glória, oh glória É mais ou menos de nada o S Que deu certo na sua trajetória Oh glória, oh glória Obrigado por tudo, meu Deus E segundo a minha senhora Obrigado por tudo, meu Deus Segundo a minha senhora Obrigado por tudo, meu Deus Segundo a minha senhora Obrigado por tudo, meu Deus 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 Obrigado por tudo, meu Deus